Você que tá assistindo esse vídeo, se você já acompanha o meu canal há muito tempo e você conhece a Creative Squad Você com certeza conhece o Yeti E se a gente entrar aqui no vídeo do Chip logo no início, logo no final aqui ele faz tipo um desenho Olha aqui mano, dá pra ver o Yeti perfeitamente nesse ângulo Tem aqui o vídeo do Torigon também que logo no início a gente consegue ver o Yeti aqui nesse cantinho Eu acho que vocês nunca repararam isso É, olhando os comentários, ninguém nunca falou sobre isso não mano E tem esse take do Legons que eu acho que também tem o Yeti, deixa eu ver Então hoje eu tô no StumbleGuys pra gente fugir do Yeti E antes da gente fazer toda essa aventura, eu quero abrir aqui uma roleta porque eu sempre gosto de abrir roleta Eu sinto que algum dia eu vou dar sorte de pegar um personagem muito raro Vamos ver se a gente pega algum personagem da atualização Ah uma princesa, não Ah, 5 gemas, tá bom Tem vários personagens novos nessa atualização do StumbleGuys E olha esse aqui que da hora mano, é uma roleta, vamos, vamos, vamos comprar 10 dela, vai Tô nem aí, vamos gerar 10 roletas de uma vez Vamos ver se a gente ganha alguma coisa boa De primeira nunca vem nada bom, vamos ver de segunda Ah, um detetive, é o Fix na época da identidade 1 Vamos ver a próxima, cara, tomara que venha alguma coisa boa mano Nossa, esse coelhinho é muito da hora mano Vamos ver outra, vamos ver outra, vamos ver outra Qual é que vem agora, jogador de futebol Yes Eu preferi o Pinocchi, mas tudo bem Ok, 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 ok Giradoleta, não Caraca, mano, o personagem, nossa, tava muito perto Chegando o personagem dourado, velho Ah, ele ali mano, ah não mano Caraca, velho, tá muito pertinho, mano Agora vai Quase que vindo lendário Meu Deus do céu Tá muito perto, tá muito perto, a gente conseguiu um muito bom Esse eu acho muito feio, mano Todo respeito a quem usa essa skin Vamos lá, vamos lá Ai, a caveirinha do Viva, mano Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Ai mano, cara raro ali, velho Mano, eu nem sei quantas giretas eu já rolei Quantas giretas eu já direi Mas não veio nada raro A gente ainda tem uma gireta mais cara Só que eu vou girar ela mais pra frente desse vídeo Então vamos lá, porque agora é a hora da gente fudir do Yeti de verdade, mano Eu quero ver se esse Yeti é bom mesmo Ou se eu vou conseguir passar em primeiro lugar em todas O problema é que eu fico muito nervoso Porque eu tenho que mostrar pra vocês a que serviço, né Tô jogando a Game Stumbleguide E eu tenho que mostrar que eu sou melhor pra vocês se sentirem desafiados Não é a minha primeira vez jogando esse mapa Porque eu já joguei num shorts que eu fiz aqui no canal Vocês podem assistir também Então eu já quero mostrar pra vocês uma técnica muito da hora Que é essa daqui, ó Olha que maneiro, mano Eu sou lançado pra muito longe E eu quero fazer um teste Porque eu quero ver se eu, tipo, se eu usar o... Eu já morri na primeira Vamos começar de novo? Graças a Deus a gente tem mais de uma chance aqui, né Como eu tava querendo testar antes Eu quero ver se, por exemplo Se eu usar o meu dash aqui Se eu sou jogado pra mais longe Eu sou... Caraca, mano Que da hora Só que eu tenho que tomar cuidado Porque vocês tão vendo o Yeti ali em cima, né Ele fica jogando bola E ele... Ah! Ó, calma, calma Dá pra me salvar Dá pra me salvar Dá pra me... Ué... Eu achei que... Gente, eu não sou muito bom nesse mapa Mas como eu tava tentando mostrar pra vocês Antes de eu morrer de novo É que o Yeti tá logo ali em cima Vocês tão vendo? E ele fica jogando essas bolas Pra tentar atrapalhar a gente Sem contar que ele tá com um Stumbleguys aprisionado ali O Papai Noel e um pinguim Mas vamos lá então, ó Ele também cria essas avalanches Que eu tentei falar pra vocês Só que acabou que não deu Porque eu acabei morrendo Ah, e eu morri de novo, velho Agora eu vou ganhar Agora eu tenho... Eu tô... Eu tô sentindo confiança em mim De que eu vou ganhar E eu já vou fazer uma estratégia Pra adiantar o meu lado Eu vou tirar toda essa parada daqui Porque isso deixa as bolas caindo no limbo Ou pelo menos era pra isso acontecer Mas não aconteceu, velho Ah, não! Beleza, de qualquer jeito, ó Vai vir uma avalanche ali Daquele lado esquerdo Isso significa que a próxima avalanche Não vem aqui Então eu posso... Ai, meu coração parou E a avalanche veio daquele lado Sem... Esse jogo tá me ouvindo, velho Tá me ouvindo Tá querendo me fazer perder Beleza Primeira qualificação no mapa novo Do Stumbleguys Vamos torcer pra se manter assim, mano Eu preciso ganhar E eu quero muito que vocês baixem Stumbleguys aqui no link da descrição Pra vocês poderem jogar comigo, cara Vai ser muito da hora Se a gente puder jogar junto Imagina que legal Vamos lá, então, ó Tem a Manuela aqui nesse lugar Ai, meu Deus, ferrou Se eu ganhar uma bola aqui eu vou morrer Não, não, beleza Tá tudo certo Tem as bolas de neve E tem umas bolas de gelo Pô, eu quero fazer um teste aqui Vou ter que me sacrificar possivelmente, hein, galera Calma Se eu deixar essa avalanche Essa avalanche Eu não tô conseguindo falar Isso não dá pra esperar aquela avalanche passar E, ó Calma A gente vai pra última rodada E eu quero fazer um teste muito importante Quero fazer um teste que pode ser muito burro Mas pode fazer sentido também Eu não sei qual é mais forte Se a pedra de gelo e a bola de neve Tem diferença Então o que eu vou fazer? Eu vou tomar uma porrada das duas aqui Caramba Acho que bugou o jogo Vamos lá Deixa eu tomar Calma Da pedra de gelo eu vou tomar depois a porrada Pera Preciso que venha uma bola de neve aqui em mim Ó, ó, vamos ver Beleza Eu venho aqui pra trás Agora preciso que venha uma bola de gelo Eu quero ver onde essa bola de gelo vai me levar Ah, eu fui qualificado Eu ganhei Não deu pra fazer o meu teste Droga Vencedor, mano GG, velho Mas antes da gente fazer o teste da bola de gelo e da bola de neve Eu quero abrir 10 dessas roletas daqui Vou gastar 1.500 gemas Cara, ó, tem muita coisa Muita skin da hora Vamos ver se a gente consegue o Volcano Guy, mano É a skin mais rara dessa roleta Ai, veio o Gladiador Eu já tenho essa, mano Ah, não Calma, vamos ver, mano Até a hora que vem o carinha do vulcão Por favor Nossa, muito perto, mano Caraca, velho Você tá doido, você tá doido Vamos, 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 vamos Que azar, mano Que azar Mas tá, as skins até agora que vieram são maneiras Só que eu quero muito que venha o cara Olha o Carioquinha, velho Que bonitinho Mas não, não é o Carioquinha que eu quero Eu quero o cara do vulcão Veio outro Carioquinha Duplicado, cara Que azar Quer dizer, eu não sei se é sorte ou azar, né Acho que o Carioquinha tá querendo voltar pra criar Team Squad Nossa, quase que veio o Unicórnio lendário Mas tá bom, a gente ganhou o pintinho, pelo menos O panda Ai, raro é ruim, mano Cara do vulcão, cara do vulcão Vai agora Eu tô sentindo, eu tô sentindo que é agora Vamos, 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 não Droga Caraca, mano Não é possível que eu vou gastar 1.500 gemas pra não ganhar nenhuma skin boa Vai, pelo menos essa é boa Ah, tá de sacanagem, mano Raro, velho Pelo menos eu ganhei um Unicórnio ali, né Legal Que cocô, mano Cara, eu preciso desse Carinha do Vulcão Vamos tentar abrir mais uma vez, mano Vamos ver se eu consigo, velho Por favor, Carinha do Vulcão Vulcão no Gai Vulcão no Gai Nem ferrando Nem ferrando, velho Mano Cês viram isso, mano Isso significa que a sol está do meu lado Se eu abrir mais uma roleta vai chegar o cara do vulcão Vai, 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 vai Ah, não Mais uma minha, vai Agora vai, mano Eu tô acreditando Vamos, 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 vamos Eu acredito, eu acredito, eu acredito Eu acredito Ooooo Quer saber, mano Eu vou ter que apelar, velho Vou ter que mandar um áudio pro próprio StumbleGuys Oi, StumbleGuys Blá, 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 blá Enviei Vamos, vamos esperar uns 10 minutos Não me enviaram, mano Mas pelo menos a galera do StumbleGuys é muito da hora Então eu vou jogar com um carioquinha aqui mesmo Ladrão, carioca E vambora Vamos esperar aí pra ver se a gente consegue encontrar o mapa do Yeti Yus Eu quero ganhar, mano Eu quero ganhar dessa vez de novo E aí não vai ter discussão Não vai ter ninguém falando nos comentários que eu sou ruim Até porque eu quero ver se vocês são melhores que eu, mano Ó, se nesse vídeo que eu ganhar duas vezes Em menos de 20 minutos Vocês também tem que ganhar aí Duas vezes em menos de 20 minutos Vamos lá, ó Vamos então voltar pro nosso teste Preciso que caia uma bola de neve aqui em mim Caraca, mano Aqui, ó, uma bola de neve, beleza Ó, ela me joga bem longe, mas eu levanto rapidinho Agora, Yeti, joga uma bola de gelo isso, mano Caraca, mano, não A bola de gelo é definitivamente pior Pelo menos eu fui qualificado Mesmo fazendo um teste perigoso, hein Vambora, Yetizinho É hora de destruir esse Yeti no argumento, hein, mano Já era pra ele, já era O Yeti saiu da Creative Squad E veio aqui pro StumbleGuys, mano O cara não tinha nada pra fazer mesmo, cara A gente derrotou ele na Creative Squad E o cara veio pro StumbleGuys Pra tu ver, né, mano Ó lá, ele lá em cima Eu quero tentar ver de pertinho, mano Queria muito tentar subir ali Mas acho que não tem como Nem pelos cantos É, não dá Realmente não dá, mano Ih, caraca, caiu Vambora, mano Agora é a hora da verdade Pra gente ser qualificado 100% qualificado E vitorioso Eu quero ver se algum de vocês É melhor do que eu, hein, mano Vambora Vambora, vambora Vamos passar aqui em cima Ficar aqui em cima um pouquinho Que é bom que a gente ganha tempo Ok, eu só não posso tomar a bolada do Yeti Essas bolas não podem me acertar, mano Ó, vai vir uma avalanche logo aqui Eu já vou ficar aqui de cantinho É, a avalanche não me leva E o negócio que eu percebi É que se a gente ficar parado O mapa empurra a gente, ó Se liga Não tô com a mão no teclado Não tô mexendo em nada O mapa tá me jogando pra baixo Sozinho Nossa, eu quase fui acertado Pela bola de neve, mano Pô, eu vou fazer um negócio arriscado Só falta eu e mais dois Ai, vou cair na bomba Caraca Eu fui qualificado Por muita cagada Vocês viram que tinha uma bomba ali, mano Foi muito pouco, mano Você tá doido De qualquer jeito É a vitória Tá aparecendo um vídeo na tela Pra você poder clicar e assistir O QR Code também E o meu canal Pra você se inscrever Tchau 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 Tchau